Bem-vindos ao Minuto do Adeptos. Aqui estão as principais notícias de hoje no mundo do desporto. Eu sou Gonçalo Rosa e vamos direto aos destaques. Giovanni Kenda e Rodrigo Mora, jovens talentos do Sporting e Futebol Clube do Porto, destacam-se não só pela sua habilidade em campo, mas também pela amizade fora dele. Em entrevista ao Canal 11, partilharam histórias e conselhos que receberam, mostrando que a rivalidade entre os clubes pode ser saudável e inspiradora. Este sábado, enfrentam-se na Supertaça, prometendo um jogo emocionante. Cédric Soares criticou a política do Sporting de não reintegrarem jogadores, destacando a recente decisão de Nani em jogar no Estrela da Amadora. Cédric, atualmente sem clube, manifestou interesse em voltar a Alvalade, sublinhando a importância de valorizar jogadores com ligação emocional ao clube. A brasileira Marta foi expulsa no jogo contra a Espanha nos Jogos Olímpicos Paris 2024, mas a sua atitude após o incidente foi elogiada pelas adversárias. Marta pediu desculpas às jogadoras espanholas, demonstrando a sua grandeza dentro e fora de campo. A sua expulsão pode marcar o fim da sua carreira internacional, deixando um legado inigualável no futebol feminino. Pan Zanli, nadador chinês de 19 anos, quebrou o primeiro recorde mundial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nos 100 metros livres. Com um tempo de 46,40 segundos, Pan conquistou o ouro e estabeleceu um novo máximo mundial, destacando-se como uma das grandes estrelas da natação. O Benfica assegurou uma opção de compra de Renato Sanches por 10 milhões de euros. Esta cláusula foi um ponto crucial nas negociações para o regresso do Internacional Português, que volta ao clube onde foi formado, numa altura em que os encarnados procuram reforçar o meio campo. A Juventus está interessada em Wenderson Galeno do Futebol Clube do Porto e prepara uma oferta que inclui 25 milhões de euros mais o passe de Artur Melo. O Futebol Clube do Porto, porém, rejeitou a proposta, exigindo uma quantia entre 45 a 50 milhões de euros. As negociações continuam, com os adeptos a aguardarem ansiosamente o desfecho. E estas foram as principais notícias de hoje no Minuto do Adeptos. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do desporto. Até à próxima!